Gente, então vamos lá, você vai digitar FNS no Google, apareceu aqui, portal fnssaude.gov, cliquei, aí nós vamos abaixar aqui, consulta e repasses, clicou em consultas e repasses, liberou aqui, bem, aí você vai vir para essa janela, aí você vai ver aqui, consulta aqui, consulta detalhada de pagamento, vou permitir aqui, ano 2023, mês, escolheu mês de agosto, né, estamos aqui agosto, fundo a fundo, bloco, manutenção das ações e serviços públicos custeio, esse aqui, ok, grupo, gestão do SUS, tá gente, a gente coloca aqui gestão do SUS e pronto, agora pode escolher o estado, vou escolher aqui o meu estado, Mato Grosso do Sul, município, vou escrever aqui a minha cidade onde eu moro, Dourados, e agora eu venho consultar, tá abrindo, bem, aqui, chegou então, veja só, fundo municipal de saúde, tá aqui, nesse nome da entidade, município, CPF e tem seu linha aqui, ações, vamos clicar em ações, para ver se teve alguma ação na data de hoje, tá aqui, nome do secretário de saúde, Valdir Pereira de Lucena Júnior, e aqui, nesse bloco, você vem aqui, vai arrastando aqui, assistência financeira, o Distrito Federal, os municípios para pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, veja só, R$ 2.848.549,00, então, para o município de Dourados, Mato Grosso do Sul, simples e fácil, use aqui, espero que esse vídeo ajude você a buscar aí, se o seu município recebeu recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Bem, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal, e se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana, qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você, forte abraço, tchau, tchau. Tchau.